Beleza, então. Então, um bom dia oficial para todo mundo, um bom dia oficial para a Dani Garcia, nossa palestrante hoje, né? Gente, é um prazer imenso trazer a Dani aqui na nossa aula, tá? Eu vou contar para vocês assim, rapidamente, que ela é uma colega muito especial para mim, a gente fez boa parte do nosso mestrado juntos e a gente tem uma amizade de longa data, né Dani? E há horas que a gente conversa que a Dani tinha que vir fazer uma dinâmica aí em sala de aula na graduação, né? E aí quando a gente tem a oportunidade, vem a pandemia, mas a gente também desbanca a pandemia porque quem quer faz, né? E a gente tá fazendo aqui mesmo online, então tá a Dani lá, tá viajando, ela tá no hotel, assim, que ela parou um pouquinho a viagem dela para mudar esse atendimento e para fazer esse treinamento com a gente. Então, Dani, quero te agradecer imensamente a tua agenda, para ter a tua disponibilidade, tua parceria também, né? De estar aqui com a gente, tá bom? Eu não vou falar muito de ti, eu acredito que tu tem alguma que tu deve ter te preparado para te apresentar, assim, né? Mas, gente, a Dani, ela é mestre em administração, só de cabeça, assim, a Dani é mestre em administração, tem diversas especializações e trabalha com consultoria empresarial há muito tempo já, né? E agora tá trabalhando numa consultoria mais pessoal. E a Dani foi quem fez o vídeo para a gente lá no início do semestre que a gente estudou com relação ao faiol, né? Aquele vídeo de aplicando os conceitos de faiol na prática, que não foi um vídeo fácil, né, Dani? Atualizar é um conceito tão simples, mas é um conceito tão antigo para a nossa linguagem de hoje, então, e fez com maestria. Então, gente, eu acho que a nossa aula vai ser muito boa hoje. E, Dani Garcia, então, fica à vontade, Dani. Tá em casa. Legal, legal. Obrigada, obrigada, amigo querido, obrigada pelo convite. Fico muito honrada de fazer parte dos teus projetos aí, das tuas atividades, né? Tu que é um cara mega revolucionador e apaixonado pela educação. Acho que os teus alunos devem ser muito felizes de te ter como professor aí, porque realmente tu é um cara diferenciado. E, Dani, não pergunta, não pergunta isso para eles, que a gente não faz pergunta que a gente não quer saber a resposta. Não, não, deixa quieto. Na verdade, é só a minha impressão, tá? Um top para eles aí. Bom, vou começar aqui, colocando minha apresentação, né? A gente vai estar em pouquinhos aí, peraí, 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 deixa eu voltar aqui. Aqui, vou apresentar assim mesmo, para a gente... Estamos dando uma adaptada aqui, tá, gente? Para eu conseguir enxergar vocês. Coloca naquele modo, naquele modo livrinho, Dani. Aqui, né? Isso. Ah, ótimo. Tá, isso mesmo. Tá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, tá, gente. Só para complementar minha apresentação aí, né? Eu tenho mestrado em administração na linha de gestão organizacional. Tenho MBA em gestão de pessoas e lideranças, em gestão de projetos, em finanças e controladoria e gestão de vendas. Tenho graduação em administração, formada lá em 2008. E também sou técnica em contabilidade. Algumas informações complementares, que é interessante a gente trazer aqui para vocês entenderem um pouquinho por que eu vou falar desse assunto. Eu sou auditora líder em sistema integrado de gestão, né? Então, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Sou analista comportamental DISC, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Sou analista de gestão de carreira e vocacional. Sou master em inteligência emocional e mentoring. E tenho, como experiência profissional, mais de 25 anos de experiência em gestão pública e privada. Já trabalhei nessas duas áreas. Bom dia para a galera que está chegando aí, tá? E tenho mais de sete anos de experiência em consultoria, em gestão organizacional, em implantação de sistemas de gestão e qualidade. Implantando sistemas de gestão e qualidade em várias empresas de vários estados aí do nosso país. Sou sócia diretora da Innoventer, que é uma empresa que foi pré-incubada na FURG, que trabalha com tecnologia, juntamente com uma professora, com uma astrofísica. E atualmente estou administrando a FAURG também. O que é a FAURG? A FAURG é a instituição dentro da FURG que gerencia todos os projetos dos professores da FURG, tá? Então a gente vai falar hoje aí sobre a importância do match entre o seu perfil comportamental e as vagas do mercado de trabalho. Existe uma coisa que anda acontecendo aí que a grande maioria das pessoas ainda não conhecem e é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Da importância da gente conhecer o nosso perfil comportamental e entender que existe um perfil comportamental ideal e adequado para as vagas que o mercado de trabalho está ofertando. Eu iria utilizar... Pera aí, vamos falar antes de outra coisa aqui, tá? O que é importante a gente saber nessa aula aqui e todo mundo sair daqui entendendo isso, né? E os que forem olhar o vídeo depois também, né, Zé Pica? Nove em cada dez profissionais são contratados pelo perfil técnico, ou seja, todas as qualificações estudantis, digamos assim, né? E são demitidos pelo comportamento, pelas questões comportamentais. Então isso é uma coisa muito séria, isso daí é uma matéria do G1 aí, de 2018, tá? Mas ela é super atual e é isso que justamente ocorre nas empresas, nas organizações, né? Elas acabam contratando as pessoas por causa do currículo que ela tem. Ah, ela é formada nisso, né? Ela tem tal graduação, ela tem tal mestrado, ela tem tal especialização, ela tem tal formação extra, mas chega na hora de incluir esse profissional lá nas atividades da empresa, dentro das equipes, porque já existe uma equipe lá dentro, e é aí que começam os problemas, tá? E é por isso que a grande maioria das pessoas são demitidas. Porque quando elas são admitidas, o currículo dela está de acordo com aquilo que a empresa tem uma ideia. Agora, a empresa não conhece o seu comportamento no dia a dia. E é isso que acaba causando problemas aí, né? Na hora da execução das atividades dentro das empresas, tá? E aí é que o seguinte, eu ia usar o Mentimeter aqui para a gente interagir um pouquinho mais, mas como a gente tem pouquinhas pessoas aqui no chat, tá? Eu vou pedir para responder direto no chat para mim, tá? E aí já dou uma dica para a galera aí, ó. Eu vou ficar muito feliz se vocês abrirem as câmeras de vocês, tá? E na escola a gente não pode obrigar ninguém a abrir câmera, mas na empresa é preciso abrir as câmeras, tá? Então, como a gente está falando em mercado de trabalho, eu dou essa dica aí. Então, ninguém é obrigado a abrir a câmera aqui, mas se vocês quiserem abrir a câmera, já vai treinando. Tem gente que está no escuro. Não, beleza, gente. Quem não puder, não precisa abrir. Mas eu não posso te contar isso para vocês, tá? Ô, Dani, olha aqui, ó. Até eu vou apagar a luz para ajudar a Caroline, viu? Para ficar no escuro. Para dar uma moral aí, né? Mas então, tá. Não teve coragem suficiente ainda? Ou não teve luz? Ou ainda está de pijama? Tranquilo. O que eu quero dizer para vocês? Na empresa, isso não rola, tá, gente? Lá na empresa, ó, cliquei aqui sem querer. Lá na empresa, se a gente vai fazer uma reunião, se a gente vai fazer uma atividade, todo mundo tem que estar com a câmera ligada, tá? E como a gente está falando no mercado de trabalho, eu já conto isso para vocês desde já. Então, vamos lá. Responde para mim aí no chat, eu vou abrir o chat aqui agora, quem é que já ouviu falar em perfil comportamental, tá? Só responde sim ou não para mim aí. A gente tem 12 pessoas participando, né? Fora o Zé Pica aí e a Vanessa. Responde para mim aí, quem já ouviu? É a primeira vez que ouço a Carolina está falando. O Luiz Félix está dizendo que sim, já ouviu falar. Que legal, que bacana. O Tiago disse que nunca ouviu falar. Legal. Então, já temos duas pessoas aí que nunca ouviram falar no assunto de hoje. Quer dizer que essa aula é preciosa, né, Zé Pica? Se a gente nunca ouviu falar de alguma coisa, Andressa falou que nunca ouviu. Nunca ouviu, Ramiro. Legal, gente. Legal. Então, assim, essa aula aí, ó. Ó, o Jeff, acho que é Jeff, tá? Diz que já ouviu falar. Legal. Bacana. Então, vamos lá. Quando a gente nunca ouviu falar numa coisa, sinal que isso tem grande... Tem grande valor, né? A gente está agregando grande valor aí no conhecimento de vocês, já que vocês nunca ouviram falar nisso. Beleza. Agora, responde pra mim, no chat aí também, se você sabe que existe um perfil comportamental ideal e ou adequado pra cada vaga de emprego. Vocês sabem disso? Responde no chat aí pra mim se sabia disso. Provavelmente, quem nunca ouviu falar de perfil comportamental não vai saber, né, que existe um perfil adequado pra vaga. Mas responde no chat aí pra mim, quem já sabia disso. Não, eu sabia que existe um perfil comportamental adequado pra cada vaga. Coloca pra mim aí se... Sim ou não? Só sim ou não? Acho que o pessoal não acordou ainda, hein? Sim ou não, gente? Vamos lá. Então, vou lá na casa deles ligar a câmera, eu acho, Dani. É, já não precisa ligar a câmera, é só responder no chat. Gente... Eu acho, eu acho. Bom dia, eu posso... Bom dia, Davi. Me salva aí, Davi. Já que tá me dando bom dia agora. Mas vamos lá. Eu não vou dar spoiler, mas a gente conversou disso antes, hein, gente. A gente conversou disso antes quando a gente falou lá de desenho de cargos e salários. Lá no início a gente falou um pouquinho disso, hein. Eu não vou dar muito spoiler, mas vou dizer que... O Luiz, o Jeff, estão dizendo que sim. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Salve aí, galera aí, pessoal. Então vamos lá. Mas tranquilo. Então vamos lá. Então o que a gente vai falar, tá? Eu vou trazer pra vocês hoje uma ferramenta, um assessment. O nome dessa ferramenta é... A denominação dessa ferramenta é assessment. E nós vamos falar, então, sobre o DISC. O DISC é uma das formas, é uma das ferramentas, é um dos assessments que existe pra gente fazer levantamento de perfil comportamental, tá? Então essa é uma das ferramentas que estão sendo muito utilizadas hoje em dia pelas empresas pra quê? Pra duas coisas, tá? A primeira delas é pra fazer o levantamento do perfil da vaga, fazer um desenho daquela vaga, tá? E a segunda dela é pra ela fazer os seus processos de recrutamento e seleção. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer um desenho do perfil daquela vaga, um levantamento do perfil daquela vaga, e vai dizer o seguinte, bom, essa vaga, pra essa vaga aqui, eu preciso de alguém com esse perfil. E aí quando ela vai fazer o seu recrutamento e a sua seleção, ela já vai buscar um candidato com o perfil mais adequado com aquela vaga. Então por isso que a gente tá falando de match, é aquele perfil que dá match naquela vaga, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje, isso é uma coisa muito legal, gente, muito bacana, muito interessante, e que eu sempre brinco assim, né? Se alguém tivesse me contado isso antes, né? A gente não tinha passado por alguns perrengues, algumas coisas aí que a gente acaba passando na vida, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o DISC. O que é o DISC, né? O DISC, ele faz um levantamento de quatro perfis comportamentais. O dominante, o influente, o estável e o analítico, tá? Então ele tem essa denominação porque vem do inglês, né? Essas siglas aí, mas a gente traduz dessa forma. Os dominantes, os influentes, os estáveis e os analíticos. Ok. Qual que é a origem do DISC? O DISC foi criado pelo psicólogo Marston em 1928, tá? Ele que é pesquisador, né? Que foi pesquisador da Universidade de Harvard e ele escreveu a obra aí As Emoções das Pessoas Normais, tá? Então o que ele criou? Ele criou a metodologia DISC para compreender padrões de comportamento, de temperamento e de personalidade das pessoas. Legal, bacana. Então essa pesquisa, né? Essa metodologia iniciou lá em 1928. Aí depois veio o psicólogo organizacional. Vejam como essa é uma ferramenta bem voltada para as organizações, né? Então veio o Clark e com o propósito de fazer recrutamento e seleção de pessoa, a pessoa certa, no lugar certo, né? Mais adequado. Ele pegou a metodologia e transformou na ferramenta que a gente conhece hoje, o DISC, tá? Só que assim, quando eu falo em ferramenta, né? Que é denominado o assessment. Hoje em dia tem inúmeras ferramentas com base no DISC, tá? E inclusive vocês vão conseguir fazer o levantamento de perfil comportamental hoje de vocês durante a aula porque eu desenvolvi uma ferramenta com base no DISC aí para dar uma luz aí para quem quer saber e entender um pouquinho mais do seu perfil comportamental. Beleza? Então vamos lá. Qual será o seu perfil comportamental predominante, tá? E aí a gente vai falar agora aí sobre predominância, vai falar como que funciona esses quatro perfis comportamentais, mas antes disso, eu queria que todo mundo interagisse comigo aqui as 14 pessoas que estão aqui, tá? Zépica pode participar, Vanessa também aí, tá? Então, com base nisso que eu trouxe para vocês aqui, ó no DISC, tá? Para e pensa um pouquinho assim o que que você acha? Você acha que você é mais dominante, mais influente, mais estável ou mais analítico? Ah, Daniela, mas eu nunca ouvi falar nisso, eu não sei o conceito ainda, calma, a gente vai entrar nele lá. É só para a gente fazer um chutômetro mesmo. Escolhe um desses aí e conta para mim agora aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar no nosso chat aqui, tá? Aqui, eu vou colocar no nosso chat aqui e vocês vão votar em qual que vocês acham que vocês são, tá? E aí a gente vai vendo aqui como é que vocês estão votando aí. Vê se está funcionando direitinho aí no chat. Sim, tá sim, consegui abrir o link. Então é só votar. Clica, escolhe um aí, né? Só para a gente ter uma noção aí do que que você acha que você é. Estão vendo direitinho as votações aí? Sim, Dani, tá normal aqui. Ótimo, beleza. Olha lá, a galera tudo achando que é analítico. Essa galera aqui é tudo do computador, Dani. Tudo do computador? Legal. Acho que casa, né? A auto-identificação. Tem um pouco a ver, sim. Tem um pouco a ver, mas não é tudo, tá? É importante a gente saber disso. Oito, nove... Vamos lá, a gente está em doze, gente. Vamos ver se tem alguém dormindo aí. Agora a gente já descobre. Então vamos lá. Vou seguir aqui, tá, gente? Então a galera está se identificando mais como analítico. Depois a gente tem dois estáveis, um influente e nenhum dominante. Nenhum dominante. Legal. Tranquilo. Vamos lá. Seguimos aqui, tá? Só no chutômetro. Então agora a gente vai fazer uma brincadeira, tá, gente? A gente vai brincar aí de... Estamos procurando emprego e há vagas, tá? Existem vagas. Então agora eu vou apresentar para vocês quatro vagas, tá? Então eu quero que vocês acompanhem aqui. Uma vaga é de coordenador de negócios, tá? A outra vaga é de gerente de equipe. A outra é de supervisor de planejamento. E a outra é de analista de sistemas, tá? Então vamos lá. Quero que vocês se atenham ao que diz cada uma dessas vagas, tá? Quando a gente lê uma vaga, todas elas têm uma descrição lá. Quando a gente vai se candidatar para a vaga, né? E elas, em outras palavras, elas querem dizer basicamente o que está aí nesses quadrinhos, tá? Então olha só. Com o que vocês se identificam aí? Ah, eu gosto de liderar pessoas. Eu gosto de desenvolver atividades em ambientes funcionais. Eu gosto de coordenar atividades com foco no resultado. Eu gosto de tomar decisões de forma racional, intuitiva, rápida. Eu gosto de exigir e gosto que exijam de mim o cumprimento de prazos. Eu gosto que se exija, né? Na minha equipe e tal, ousadia, firmeza, energia. E eu aguento pressão? Então eu vou me candidatar à vaga de coordenador de negócio, tá? Agora, se eu gosto de fazer conexões e dialogar com a equipe, desenvolver atividades em ambientes dinâmicos e interativos. Se eu gosto de gerenciar as coisas com criatividade, espontaneidade. Tomar decisões de forma emocional, intuitiva. Se eu gosto de influenciar pessoas. Se eu gosto de ambientes que têm abertura, descontração, dinamismo, motivação. E se eu gosto de me comunicar e me conectar com pessoas. Eu vou me candidatar à vaga de gerente de equipe, tá? Agora, se eu gosto de liderar por orientação e obter consenso das partes envolvidas. Se eu gosto de desenvolver atividades em ambientes interativos, mas que eles sejam estáveis. Se eu gosto de supervisionar atividades com foco na moderação e na organização. Se eu gosto de tomar decisões de forma reflexiva e cautelosa. Se eu sou um bom ouvinte, paciente, conservador. Se eu gosto de manter o controle. Se eu sei manter o controle, mesmo sob pressão. Eu vou me candidatar à vaga de supervisor de planejamento, tá? Agora, se eu gosto de liderar por controle e especificação técnica. Se eu gosto de desenvolver atividades em ambientes reservados. Se eu gosto de realizar atividades com foco na qualidade. Se eu gosto de tomar decisão de forma racional, reflexiva, cautelosa. Se eu gosto de ser sistêmico. Se eu sou exigente, organizado e detalhista. E se eu possuo disciplina e organização. Eu vou me candidatar para a vaga de analista de sistema. Lembrando que, tá gente? Tem um salário aí. Tem um benefício aí envolvido. E por que que lá na vaga de analista de sistema. O salário é maior que dos outros? Simplesmente porque nesse momento o mercado deu um boom. E ele está precisando de gente da área de TI, tá? Agora lembra uma coisa. Dinheiro sozinho não traz felicidade, tá? E a gente está falando aqui de match. Então agora eu vou pedir para vocês o seguinte, tá? Eu vou pedir para vocês se candidatarem a essas vagas aqui, tá? A gente vai de novo para o Mentimeter ali, tá? Olhem com carinho essas vagas aqui. Que eu vou pegar o nosso link aqui para você se candidatar a vaga, tá? A gente está fazendo uma brincadeira meio que correndo aqui, tá gente? Mas é importante para vocês entenderem. Logo a gente que é tudo de TI, pois é. Não tem problema. Vai ser legal vocês entenderem e conseguirem refletir sobre o que eu estou falando. Sobre o perfil de vaga, tá? Estou colocando aqui. Se candidatem aqui as vagas, gente, ó. Prestem atenção no que vocês vão se candidatar. Vai ser super importante. Se candidata aí. Deixa eu colocar aqui agora. Olha, como é que estão sendo as candidaturas. Vamos dar uma olhada. Eita, tudo na lista de sistema, hein? Ó, temos um coordenador de negócio. Mas eu vou analisar sistema de onde? Porque eu não sei nada de sistema. Eu não. Ah, tu que é o coordenador de negócio? Tá bom, tá bom. Ah, 12 pessoas. Beleza, beleza. Vamos lá. Mas eu tenho que botar essa galera toda trabalhar para mim, Dani. Na verdade, assim, eu quero toda essa galera da Innoventer, né? Estou precisando de gente lá na Innoventer. Para TI, né? A gente precisa de gente assim. Bora lá, gente. Agora vamos fazer o seguinte. Agora, olha só. Vocês chutaram lá o que vocês são, né? Deram um chute aí no perfil comportamental. Agora escolheram uma vaga. Agora vocês vão fazer o levantamento do perfil comportamental de vocês predominante, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui agora. Deixa eu voltar aqui para... Para o nosso chat, tá? E aí vocês vão entrar aí agora e vão responder esse questionário aqui. Eu vou abrir ele aqui para vocês enxergarem, ó. Então, vocês vão responder o Pocket Disc, tá? Para fazer o levantamento de perfil. É rapidinho. Vocês levantam o perfil aí e a gente segue a aula aqui. Tranquilo? Conseguiram acessar aí? Sim, certinho. Legal. Se quiser fazer, pode fazer, Vanessa. Fiquem à vontade aí. Interessante. Eu fiquei curiosa. Vou fazer também. Isso, faz aí. Quem for concluindo, gente, vai colocando... Vai colocando concluir aqui no chat para a gente acompanhar. Tem 16 pessoas aqui com a gente agora, ó. Quem chegou agora, gente, pode pegar, clicar no link aí e fazer. Preencher aí e fazer que vai... já vai ter o seu resultado. Faz assim, quem for concluindo, vai colocando qual que foi o resultado que saiu aí. Qual o perfil que saiu para você aí. Coloca no chat para a gente dar uma olhadinha. Gente, quem chegou agora, pega aí esse último link e responde para nós. o perfil aqui do... Qual que ele disse que viu? Aqui no chat. Deixa eu até copiar de novo para vocês. O último iso. O último iso. O último iso. O último iso. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Conta pra gente aí o que que deu. Legal, legal. O Jeff deu analítico. Acho que vocês estão meio que bom de chute, hein? Influente o Vinícius, ó. A Rafaela deu analítico, Davi deu analítico, Luiz Félix deu analítico. Legal, legal, gente. A Marjú deu analítico. Legal, legal. 17 pessoas. Vamos ver se mais alguém responde pra gente aí, pra gente seguir adiante. Influente o Vitor. Partiu virar influente, disse o Vinícius. E o dos professores, ó, querem saber de vocês aí, gente, ó. Ó, pessoal, meu Deus, dominante. Dominante, ó. Olha só, então eu acho que o influencer sou eu mesmo, hein? Legal, legal. Ó, tem um estável aqui, do núcleo tecnológico. Quem é essa pessoa? Quem é que tá roubando o e-mail da SEAD aí, hein? É, quem é que tá no e-mail da SEAD aí? Conta pra gente. Legal, gente. Legal, legal, legal. Então vamos seguir aqui, tá? Pra vocês entenderem agora. Agora vamos descobrir aqui, ó. Será que deu match? Será que deu match? Né? Vocês se candidataram lá e agora vamos ver se será que deu match, tá? Então, olha só. A vaga de coordenador de negócio, ela é uma vaga pra quem tem o perfil dominante. E aí, deu match aí, Zé Pica? Não deu match. Olha só, gente, olha que interessante. Do professor já não deu match. A vaga de gerente de equipe é pra quem tem um perfil influente. Alguém acertou essa vaga aqui? Escolheu essa vaga e acertou? Põe no chat aí pra gente ver. Acho que não, né? Tá. A vaga de supervisor de planejamento é pra quem tem um perfil mais estável, tá? Então, se alguém escolheu essa vaga e tem o perfil estável, deu match. E agora? Quem é analítico e escolheu a vaga de analista de sistema, isso até tava fácil demais pra turma da tarde, eu já vou complicar um pouquinho, tá? Deu match. Legal, tá? Aí, só que tem uma coisa, vamos lá, que agora a gente começa a contar as coisas importantes aqui, né? Legal, deu match aqui, legal. Só que aí, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais dos perfis comportamentais, tá? Então, vamos lá, ó. Todos nós temos os quatro perfis comportamentais, os quais combinados geram mais de 40 tipos de perfis comportamentais, tá? Então, isso que a gente fez na aula hoje foi só dar um gostinho, porque assim, o ideal é a gente fazer um assessment que ele nos dê o percentual de perfis, o percentual que nós temos em cada perfil comportamental. Porque o teste que vocês fizeram hoje foi pra ver o principal perfil predominante, tá? Mas nós temos os quatro, e aí é importante a gente ver em que nível, tá? Nós temos esses quatro, beleza? Não existe perfil certo e nem perfil errado. Graças a Deus que nós somos diversos, tá? E que existem 40 combinações aí, porque senão, né, seria tudo muito robótico, tá? E nós não somos robóticos, tá? Outra coisa, não tem um perfil melhor do que o outro. Nenhum certo, nenhum errado, nenhum melhor, nenhum pior. Todos são importantes pra esse mundo aí que a gente vive e que a gente precisa de comunicadores, planejadores, executores, analistas, tá? Podemos ter até três perfis predominantes, tá? E quando a gente faz um assessment que calcula direitinho aí os percentuais, é bacana a gente saber. Porque tem gente que tem um perfil predominante, tem gente que tem dois e tem gente que tem três. Podemos ter até três. Esse pocket disc que a gente fez, ele não conta isso pra gente, ele só conta qual é o principal, tá? Nosso perfil comportamental, ele não é fixo. Isso é uma coisa legal e bacana também. Ele é resultado das nossas características predominantes mais o contexto onde a gente tá inserido, tá? Então, dependendo do contexto que a gente tá, ele exige um pouco mais da gente e a gente pode mudar o nosso perfil comportamental. Outra coisa importante. Se a gente quer mudar o nosso perfil comportamental, a gente pode fazer um trabalho pra isso, tá? Eu sou um exemplo disso. O meu perfil predominante, quando eu comecei, a primeira vez que eu fiz há anos atrás, era de dominante influente, tá? Então, eu era muito executora e muito comunicadora. Só que eu comecei a trabalhar justamente com consultoria. E eu precisava elevar o meu planejador e o meu analista. Fazia todo sentido pra carreira que eu tava entrando. Então, eu criei aí um plano de ação e trabalhei as características desses pra elevar esse meu perfil comportamental. Chegou um ponto que eu consegui equilibrar meus quatro perfis comportamentais. E isso foi muito bom pra mim naquele momento, pra carreira e pra onde eu estava atuando, tá? Então, a gente pode ter, quando a gente tem consciência do que o meu cargo exige, né? Do que a vaga onde eu quero me candidatar exige, eu posso fazer um trabalho pra melhorar essas questões, tá? Isso é muito importante a gente saber, tá, gente? Porque a gente existe uma predominância, mas a gente pode trabalhar em cima disso, tá? O nosso perfil comportamental pode ser alterado a partir da consciência do perfil atual. Eu entender, saber qual é o meu perfil agora. E a vontade de mudança comportamental pra aproximação de perfis desejados. Era o que eu tava falando antes, tá? Conhecer o nosso perfil comportamental nos proporciona autoconhecimento, tá? E agora vocês estão vendo ali em cima no slide, ó. Tá ali em cima do slide. Expedição interior aula. Expedição interior é um projeto meu, tá? Que a gente trabalha autoconhecimento. Então é por isso que eu tô dando essa aula pra vocês aí, pelo Expedição interior. Tá? Porque a gente trabalha a partir do conhecimento de perfil comportamental, autoconhecimento, tá? Conhecer o perfil comportamental ideal das vagas nos proporciona mais assertividade. Por quê? Eu não vou perder meu tempo me candidatando pra vagas que eu não tenho perfil comportamental. Ou que eu sei que eu vou, eu posso até conseguir a vaga por causa do meu currículo, mas eu sei que eu vou chegar lá e eu vou ter problema de adaptação, vou ter problema com os meus chefes, vou ter problema com meus colegas. Por quê? Porque o meu perfil é muito distante do deles, tá? Isso é uma coisa, outra coisa bacana da gente saber. Conhecer o perfil comportamental de quem nos relacionamos amplia a nossa capacidade de relacionamento interpessoal e de aproveitamento das habilidades comportamentais de cada um, tá? Então, o que é legal da gente entender um pouco mais de perfil comportamental? Quando a gente entende um pouquinho mais, eu consigo identificar, saber qual é o meu, mas eu já consigo identificar qual é o do outro, qual é o do meu colega, o do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu namorado, da minha namorada. E aí, isso facilita, gente, a gente se relacionar melhor, tá? Então, perfil comportamental também tem a ver com relacionamento, tá? E aí, aqui, para a gente ter uma ideia, os quatro perfis e suas 40 combinações, tá? Então, o que ocorre aqui, por exemplo, o analítico, aqui a gente tem o analítico, o influente, que é o comunicador, o executor, que é o dominante, tá? E o planejador, que é o estável. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter só um, ser só uma coisa dessas aqui, mas eu posso ser duas, e aí começam as combinações. Eu posso ser um analítico comunicador, um analítico executor, um analítico planejador, mas além disso, eu posso ser um analítico comunicador executor, e por aí vai, gente, por isso que a gente diz que existem essas 40 combinações, tá? E aí, por que que existe, assim, por exemplo? Ah, mas esse aqui é um analítico executor planejador. Esse aqui também é um executor analítico planejador, sim, só que eles estão em ordem diferente. Isso quer dizer que a gente tem um pouco mais um do que o outro. Então, um analítico executor planejador é diferente de um executor analítico planejador, que tem os três perfis, mas a carga, né, a pontuação, digamos assim, de um é maior que a de outro. E aí, isso muda as nossas características. E quando muda as nossas características, nós atuamos de forma diferente. Nós temos habilidades diferentes. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo entendendo até aqui? Coloca no chat aí pra mim, sim ou não? Ou buguei, não tô entendendo mais nada. Sim, sim, legal, gente, legal. Perfeito, vamos lá. Vamos lá, que a gente só tem uma horinha e eu poderia ficar falando horas sobre esse assunto aqui. Primeiro porque ele é apaixonante e segundo porque eu sou apaixonada pelo assunto, tá? Mas vamos lá, eu tentei condensar e trazer o máximo de informações que desperte a curiosidade de vocês pra, a partir daqui, vocês irem atrás de outras informações, tá? Agora, os perfis e seus ambientes preferenciais, tá? Então, vamos lá. Comunicadores e planejadores, eles preferem perfis e ambientes interativos, tá? Que existe bastante interatividade. Já o comunicador e executor, ele preferem ambientes dominantes. Então, o que eu já consigo enxergar aqui, gente, ó? Os comunicadores, eles preferem ambientes dinâmicos e interativos, tá? Já os planejadores analistas, eles preferem ambientes estáveis. Já o executor, ó, ele prefere um ambiente funcional e que esse ambiente seja dinâmico. E os analistas, eles preferem ambientes reservados e que sejam estáveis, tá? Como que é o perfil e o jeito de fazer as coisas? Os comunicadores, ele tem um jeito diferente com criatividade e espontaneidade. Se você estiver conversando com alguém que está sempre fazendo, querendo fazer alguma coisa diferente, pode saber que essa pessoa é influente, ela é comunicadora, tá? Se você está conversando aí, está interagindo com alguém que tem um jeito junto e com foco na moderação e na organização, mas ele é junto, ele quer fazer com a galera inteira, com a equipe toda, pode saber que o perfil dessa pessoa é de planejador. É um perfil estável, tá? Agora, se você está falando com alguém, está interagindo com alguém, quer fazer as coisas rápido, mas com foco no resultado, não, gente, vamos lá, é rápido, a gente tem que fazer isso de uma vez e o resultado tem que ser esse. Esse é um executor, esse é um dominante, tá? E se você estiver falando com alguém que quer fazer as coisas certas, muito certinha, com foco na qualidade, esse é o analista, tá? Então, o povo que está aqui hoje é basicamente analista, né? Então, ele gosta de fazer a coisa certa, com foco na qualidade, né? Provavelmente não abre a câmera porque o ambiente não está todo arrumadinho, né? E aí, a gente começa a entender como cada uma das pessoas vai se comportando, tá? Qual que são as características mais marcantes de cada perfil aqui, gente? Ó, os comunicadores, eles são mais influentes, eles são abertos, descontraídos, dinâmicos e motivadores, tá? O comunicador, o influente, ele é aquele que está sempre pipocando, ele está sempre, ai, gente, vamos, vamos fazer, vamos apresentar, né? Está sempre trazendo todo mundo e querendo colaborar. Já os estáveis, eles são bons ouvintes, são pacientes, eles são conservadores, não gostam de ficar inventando muita coisa e eles gostam de planejar tudo nos mínimos detalhes, tá? Agora, os executores, eles são dominantes, eles querem estar, eles querem mandar a coisa, eles querem, né, ser o líder de tudo. Eles são ousados, são firmes, inflexíveis, acelerados e energéticos, tá? E já os analistas, eles são analíticos, por natureza, são sistemáticos, exigentes, organizados e detalhistas. Agora, vejam bem, gente, né? Com essas características todas aqui, que a gente está vendo, imagina uma empresa que tem só um tipo de profissional. Vai ser uma empresa legal, bacana de trabalhar? Provavelmente não. Então, o que as empresas têm que fazer? Elas têm que fazer um mix aí desses perfis pro ambiente ser legal, ser bacana, ser motivador, mas ao mesmo tempo ser organizado, ser criativo, mas ao mesmo tempo ser detalhista, né? Ser conservador, mas ao mesmo tempo ser firme, ser energético. Então, né, essa miscelânea de perfis, ela é boa, é legal, é bacana, tá? Vamos olhar aqui quais são as grandes virtudes e as grandes oportunidades de melhoria de cada perfil, tá, gente? Porque, como tudo nessa vida, existem os pontos fortes de cada perfil e existem as oportunidades de melhoria. Pra essa aula aqui, eu trouxe só coisa boa, tá? A gente só vai pontuar as coisas, as oportunidades de melhoria aqui muito rapidamente, mas tem muita, todos os perfis têm muita oportunidade de melhoria, tá, gente? E aí, quem quiser ver a aula, né, uma aula mais completa disso, depois vá lá no nosso canal do Expedição Interior no YouTube, que a aula tá mais completa, tem mais coisas lá, tá? Mas então, vamos lá. O que é uma grande virtude aqui do comunicador? Comunicadores, eles gostam de comunicar e conectar pessoas, tá? Mas o que que, qual que é o problema do comunicador? Qual que é o problema do influente? Ele fala, ele precisa falar menos e ouvir mais, ele fala muito, ele ouve pouco as pessoas. E ele tem que prometer menos e fazer mais. O comunicador, ele se empolga tanto que ele jura que vai fazer horrores de coisa e ele não dá conta de fazer, ele mais fala do que ele faz, tá? Agora, o que que acontece aí com os planejadores, os estáveis? Eles são muito bons em manter o controle quando eles estão sob pressão, só que qual que é o problema? Eles precisam ter mais decisão pra colocar em ação e mais segurança e ousadia. Eles não gostam de tomar decisão, né? Eles ficam lá no, ah, mas a gente precisa planejar, planejar, planejar. Não sai do looping do planejamento ali. Ele sempre acha que tá faltando alguma coisa, aí ele não vai tomar decisão, tá? E ele é inseguro por causa disso. E ele não gosta de ousar, porque ele gosta de ficar na caixinha dele lá da segurança, tá? Tem alguém interagindo aqui, eu não consegui pegar, tá, gente? Mas aí depois se sobrar um tempo... Não, não, eu só coloquei ele pra o pessoal seguir os perfis da expedição e também o teu perfil no Insta. Valeu, valeu, obrigadão, tá? Qual é a grande virtude dos executores? Os executores, eles aguentam pressão e lideram pessoas e processos como ninguém, né? Quem mais aguenta pressão são os executores e os planejadores. Mas os executores, eles... Se disser pra ele assim, ó, tem uma coisa impossível pra fazer. Ele vai dizer, me dá três dias que eu faço, tá? Porque ele aguenta pressão. Mas qual que é o problema? Ele precisa mandar menos e agregar mais. Ele é mandão pra caramba. E ele não respeita hierarquia. Se ele é dominante, ele tem um chefe acima dele, ele quer mandar até no chefe dele, tá? E ele precisa desacelerar e usar mais a empatia, porque ele não se coloca muito no lugar do outro. Ele fica olhando pro próprio umbigo e azar do outro, tá? E qual que é a grande virtude dos analistas? A disciplina é a organização. Se tem alguém que chega e diz assim, não, gente, ó, vamos organizar isso aqui, porque tá muito bagunçado, a gente não vai conseguir trabalhar, é um analista, tá? Agora, qual que é a oportunidade do analista? Ele não pode entrar em looping. Ele precisa pensar menos no formato fluxograma. Porque ele fica. Mas e se acontecer isso? E se não acontecer isso? E se acontecer tal coisa? E se acontecer de outro jeito? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Ele não sai do si e aí ele pode ter problema de produtividade, tá, gente? Ó, fica aí esses alertas aí que são super importantes, tá? Agora, como que é o estilo de liderança de cada perfil aí? Os influentes, ele lidera por conexão e diálogo. Os planejadores, por consenso e orientação. Os executores, por comando e prazo. Os analistas por controle e especificação, tá, gente? E aí vocês começam a olhar assim, ó. Aí, quando a gente, né, a gente já tá chegando no fim aí das explicações dos perfis, a gente já começa a pensar assim, ó. Poxa, minha mãe é isso, meu irmão é aquilo, né? O meu chefe é isso, aquele meu professor é tal coisa. A gente já começa meio que a entender como é que as pessoas se comportam. Qual é o perfil que elas têm a partir do comportamento que elas apresentam, certo? Tá? Agora aqui, gente, ó. Eu vou dar uma acelerada porque nove horas eu preciso encerrar aqui, tá? Mais acelerada que eu já tô. Vamos lá. Traços e características mais marcantes dos dominantes. Os dominantes, eles são autoconfiantes, firmes e decididos, diretos e acelerados, audaciosos, independentes, comandantes, energéticos, competitivos, ambiciosos, gostam de desafios e são focados em resultados e objetivos. Precisam de autonomia e de visualizar oportunidade de crescimento. Lidam menos, lidam, perdão, lidam bem com situações de conflito e pressão. Já os influentes, eles são comunicativos, extrovertidos, entusiasmados, bem-humorados, emotivos, amigáveis, acessíveis, persuasivos, bem relacionados, gostam de fazer parte de grupos e sentem necessidade de desenvolver relacionamento, contam com suas habilidades de comunicação e seu network para conseguir o que querem, possuem facilidade para expressar os seus sentimentos. Os estáveis, calmos e pacientes, conservadores e leais, bons ouvintes, agradáveis, prestativos, compreensivos, conciliadores, perseverantes, equilibrados, preferem trabalhar em grupo, visualizam planejamentos com orientações claras e responsabilidades bem definidas, gostam de rotinas, situações estáveis e ambientes harmônicos, precisam de tempo para se adaptar às mudanças, tá? É um dos perfis que mais sofreu na pandemia, tá, gente? Os estáveis. Traços dos analistas. Cautelosos e precisos, específicos e minuciosos, lógicos e racionais, exigentes com qualidade, organizados, sistemáticos, discretos, autodisciplinados, tendência ao perfeccionismo, e aí fica, né, pode ser bom ou pode ser ruim, se isso é demais, pode ser ruim, buscam observar todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer, possuem dificuldades para iniciar tarefas, mas são muito bons no acabamento, tá? Então, a gente diz, por exemplo, se você colocar um dominante, um analítico, para trabalhar junto, gente, é explosão e sucesso na certa, tá? Então, é esse tipo de coisa. E aí, daqui a pouco, vocês estão olhando, tá, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas eu sou... Pode ser, porque o que você viu agora foi um dos perfis que você tem. Você tem mais, em menor grau, mas tem mais. Por isso que, às vezes, a gente meio que fica confuso, tá? E aí, gente, eu vou mostrar aqui agora as combinações mais comuns de perfil, tá? Geralmente, as pessoas são comunicadoras executoras ou planejadoras analistas ou comunicadoras planejadoras ou executoras analistas. Nessa ordem, tá, gente? Existe aí já estudos que mostram que o perfil que mais comum é esse. Depois esse, depois esse, depois esse. Ou seja, pessoas com dois perfis e nessa ordem. Depois, as menos comuns, mas não menos importantes. Lembrando que não existe certo nem errado. Menos comum são os perfis cruzados, porque daí a pessoa meio que mistura as habilidades antagônicas, tá? Contrárias umas às outras. Mas existe e é legal também, que nem os outros, tá? Outro perfil cruzado, planejador e executor, tá? Comunicador analista, tá? Depois, o que que é menos comum acontecer? A pessoa ter três perfis. É menos comum, mas acontece, tá? E o que que é menos, menos, menos comum? A pessoa ter só um perfil predominante, tá? Então, digamos assim, de 100%, ela vai estourar lá, sendo, né? A sua pontuação maior vai ser de um perfil predominante, tá? Acontece também. Quando você não é selecionado em uma entrevista de emprego, tá, gente? Eu adoro contar isso para as pessoas, porque, às vezes, as pessoas saem arrasadas de um processo seletivo, tá? E aí, a gente precisa entender algumas coisas para a gente não sair mais arrasado de um processo seletivo, tá? E processo seletivo, a gente não faz para ganhar a vaga. A gente faz até ganhar a vaga dos nossos sonhos, tá? Então, assim, faz processo seletivo que nem toma sorvete, tá? Sem economizar. É legal, é bacana, faz a gente crescer, faz a gente aprender. E agora eu vou contar para vocês. Só existem quatro possibilidades de você não ser selecionado numa entrevista de emprego. A primeira delas é existe um candidato ou uma candidata que o match dela foi melhor do que o seu, tá? E quando a gente fala match, gente, é assim. Tudo isso que eu contei para vocês, existem sistemas que fazem uma pontuação, tá? Uma pontuação bem precisa. bem precisa, bem precisa mesmo. E aí o que acontece? Você vai para o match lá, você deu match com a vaga, deu match com a vaga. Só que digamos que o seu match deu 60%, 60% de match, ou seja, o seu perfil encaixou 60% com o perfil da vaga. Agora tem um candidato que o match dele deu 80%. 80% do perfil dele encaixou com a vaga. Quem é que vai ser chamado? O candidato com um match maior. Então, assim, ah, eu sou pior que aquele cara, que aquela mulher, que aquela menina? Não! O perfil dele foi mais adequado com aquela vaga. Gente, acredita em mim, existe uma vaga esperando por você com o seu perfil para dar match geral, legal, tá? Existe. Então, assim, não é porque eu não servo, não é porque eu não consigo, não é porque eu não tenho currículo, tá? Porque não deu match com a vaga. A gente tem que entender isso. A segunda opção é você não ter o perfil comportamental adequado para a vaga e está tudo bem. Então, por exemplo, imaginem a tristeza que seria para você e para a empresa contratar um analítico para ele atender e conectar com pessoas. Ele não quer isso, ele não gosta disso. Esse perfil quer ficar quietinho, né? Programando, analisando, não quer. Então, assim, vai ser ruim para você, você vai ficar feliz por ganhar aquela vaga e em menos de seis meses você vai estar de saco cheio, você vai começar a atrasar, vai começar a odiar aquela reunião, vai começar a odiar seu chefe, seus colegas de trabalho, por quê? Porque você não está num lugar inadequado. E aí, por isso, lembra do número lá? Nove pessoas de ideia são demitidas pelo comportamento? É por isso, tá? Então, não queira essa vaga. Se você não se encaixa nela, não queira ela. A terceira possibilidade de você não ser chamado, o processo seletivo é arcaico, atrasado, e essa empresa não te merece. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês é lindo e maravilhoso, mas tem empresas que ainda não fazem, tá? Então, ela vai lá e faz um processo seletivo totalmente desconectado, ela não sabe que existe essa coisa de perfil e ela está recrutando totalmente errado. Você não merece estar numa empresa assim, você merece estar numa empresa melhor, numa empresa que te mereça, tá? E qual é a quarta possibilidade aqui, gente? Peraí que eu voltei tudo aqui. A quarta possibilidade é panelinha, a vaga já tem dono e você está sendo feito de palhaço, palhaço. Por que eu trago isso aqui? Porque isso existe, acontece e é real. Às vezes as empresas lá, né, é o QI, não é o seu QI, não é o seu QI, é quem indica. Já indicaram alguém para lá, só que eles fazem processo seletivo só de fachada, isso é uma palhaçada palhaçada com quem está participando do negócio lá, tá? Então também não queira essa vaga. O que você tem que fazer na sua vida a partir de hoje, gente? Descobre o teu perfil comportamental total, tá? Não só o que eu disse para vocês hoje, hoje já deu uma baita de uma pista, descobre e começa a se preparar para as vagas que você quer conforme o perfil daquela vaga. Isso é legal, é bacana vocês saberem, tá? Porque muitas vezes, assim, você quer uma vaga na área de TI, só que o que o mercado de trabalho está demandando? Às vezes demanda que você seja mais influente, às vezes demanda que você seja mais dominante, às vezes demanda que você seja mais planejador. Será que você é? Se você não for, é importante você saber para você começar a trabalhar em cima desse perfil, certo? Legal? Bacana? Então tá, gente, já estamos acabando aqui, tá? E aí o que eu quero dizer para você? Dani, para aí, toma água, dá um segundo só e toma uma água, assim. Não, muita informação, né, gente? Muita informação. E muita informação muito precisa, né? Mas eu quero só mostrar uma outra coisa aqui na fala da Dani que está implícita, mas às vezes o implícito precisa ser dito, né? Que tudo isso aqui funciona para a gente se identificar enquanto pessoa no mercado de trabalho, então, ah, que vaga eu vou procurar e de que forma eu vou me colocar melhor. mas tem uma coisa que eu quero afinetar vocês é que muitos de vocês vão trabalhar e vão contratar, porque vocês vão ter os espaços de trabalho de vocês, né? E aqui a gente vai ter muita gente aí que vai ter empresa, tenho certeza que essa turma vai sair, gente que vai abrir startup, eu sinto que essa turma é uma turma que vai abrir os seus negócios, sabe? Então, é uma ferramenta que precisa saber que ela existe e, claro, em uma hora que a gente não vai conseguir aplicar e entender ela na totalidade, mas saber que existe essa ferramenta, saber onde buscar essa ferramenta, então, eu acho que é importante olhar o outro lado, né? Quando chegar lá para abrir a tua empresa, não contrata teu amigo, contrata quem vai ser produtivo, contrata quem vai ser efetivamente trabalhar o que tu precisa, porque muitas vezes o pessoal monta suas empresas e acaba colocando esse cabideiro de emprego para amigo e aí o trofe não anda, né? E aí, pô, por quê? Porque tu não está ainda atrás das pessoas específicas, né? Então, quando chegar lá, lembrem disso. Isso. E aí, assim, gente, lá no Nabil do Expedição Interior, tá? No Instagram, expediçãointerior.oficial, Nabil, lá embaixo, na última coisa, tem relatório de perfil comportamental, tá? É um trabalho que a gente faz, então, se alguém tiver interesse, se alguém quiser aprofundar, né? A gente tem dois relatórios que a gente trabalha lá, com custos diferentes um do outro, então, fica à disposição aí, né? Se alguém quiser aprofundar um pouco mais nisso. Lá no Instagram, expediçãointerior.oficial, tá? Lá no link da Bill, vocês encontram essas informações. Para finalizar, eu trago uma grande pensadora aqui, adoro a Mary, de dois anos de idade, né? Que perguntaram para a Mary, Mary, você sabe nadar? E a Mary respondeu, não, mas eu sei aprender. E isso tem tudo a ver com o mundo de hoje. A gente não vai saber tudo, mas a gente tem que estar aberto a aprender, porque tem muita coisa aí para a gente aprender. E se a gente quer ir para uma vaga boa, se a gente quer abrir uma startup, se a gente quer ser empreendedor, a gente tem muita coisa para aprender. Então, lembre da Mary, sabe fazer? Não, mas eu sei aprender. Então, se empodera aí do conhecimento, da informação, e vem aprender que é possível fazer. Se uma pessoa faz, qualquer pessoa pode fazer, tá? Isso está disponível aí para todo mundo. E faltando cinco minutinhos e quase sem ar, eu quero dizer para vocês o seguinte, gostou? Fala de mim no Instagram, tá? Fala de mim lá no meu perfil, danieligarcia.oficial, no expediçãointerior.oficial, na faurg.furg e na inoventer.oficial. Eu cuido desses quatro perfis aí, tá, gente? Gente, então, gostou? Fala de mim lá, porque as pessoas vão gostar de ver outras pessoas falando bem de mim. Agora, não gostou? Fala para mim. Fala para mim, me dá mais uma oportunidade aí de eu melhorar, né? Então, fala para mim. Fala para mim aonde? Pode ir no meu e-mail pessoal, tá? Ou pode ser direto no meu WhatsApp aí. Se eu não conseguir responder na hora, eu respondo depois. Temos cinco minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer uma interação, vou parar de compartilhar aqui, tá? Eu mandei esse material para o Zé Pica, o Zé Pica pode disponibilizar para vocês tranquilamente, tá? Deixa eu salvar aqui, parar de compartilhar. E aí, fico à disposição, gente. Cinco minutinhos de pergunta aí. Dani, enquanto eles... Tá sem som, tu tá sem som. Agora deu? Deu. Eu disse que enquanto eles pensam, eu vou falar um pouquinho, então. Muito bom te ouvir, Dani já tinha assistido a tua entrevista, o professor já tinha comentado comigo, mas olha, muito bom mesmo olhar, perceber as coisas, Ter essa visão mais prática. Eu sou da área de gestão de pessoas também, né? Então, legal. Estou meio desconfiado falar, mas é muito bom a gente perceber e ficar pensando sobre o quanto é importante, tão importante esses processos e o quanto a gente deve estar se preparando, Que independente da área que a gente seja, né? É importante ter esse olhar, buscar se adequar, melhorar, e também, como o professor Zé Pica falou, Daqui um pouco vão começar a empreender, vão olhar para todas essas partes e eles precisam estar preparados também para estar do outro lado, não só como candidatos, mas também frente a uma empresa que vão estar selecionando, né? Então, muito bom a gente ouvir. Muito obrigada, muito obrigada. Nenhuma pergunta, gente, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Agora a gente vai lavar a roupa suja quando sair, Dani, agora eu confesso de entender. Mas assim, brincadeiras à parte, eu quero retomar o início, né? E te agradecer de novo pela agenda, pela oportunidade e por compartilhar um conhecimento, porque às vezes a gente não percebe isso, que quando chega aqui para dar uma hora de uma aula dessas, assim, falar um negócio desses, tem anos de estudo atrás, né? Então, tu não está vendendo uma hora aqui, tu está vendendo anos de uma facilitação aí, né? Do que estudou, do que resumiu, do que preparou. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? E eu sou muito suspeito para falar, porque, assim, eu confio demais no teu trabalho, né, Dani? Há muito tempo. Então, além de confiar na competência, a gente também tem uma amizade muito grande, né? E quero agradecer, quero te agradecer pela agenda, pelo tempo, pelo conhecimento, por tudo, né? E eu acho que, assim, a pulga atrás da orelha do pessoal vai ficar, né? E essa era a grande intenção, assim, mostrar que a administração não é só Taylor, Fayol, Maio, tem muita coisa além e tem muita coisa atual acontecendo aqui agora, né? É, e aí tu falavas muitas coisas no meio da tua fala e eu conseguia ficar pensando, pai, isso aqui eu falei lá na aula do Maio, pai, isso aqui eu falei lá na aula do Simon, pai, isso aqui eu falei lá na aula do próprio Fayol e aquilo casando, né? Não sei se o pessoal conseguiu pegar esse link, agora a gente vai bater um pouquinho de papo, vou sentir a febre, mas muitas coisas que eu falei, eu falei, foi mostrando, assim, tá tudo muito vivo, né? E tá tudo muito aqui agora. Gente, se ninguém vai perguntar nada pra Dani, Dani, vamos mostrar a dentadura aí, tu e a Vanessa, que temos de câmera aberta, né? Vamos fazer um printzinho aqui de dentadura apresentada. Só deixa eu agradecer o Vinícius aqui, ele colocou pra mim aqui, achei muito massa, só agradecer mesmo. Ah, legal. Obrigado pelo feedback aí, dar feedback é importante, tá, gente? Vamos lá, dentadura. Deixa eu perguntar aqui, peraí, aqui, deixa eu testar, se não tu vai embora eu fico sem foto, peraí. e gente, não, quem, feio, feio, gente, não vai embora, Dani, muito obrigado, a gente te libera, então, tá bom? E mais tarde a gente se espera, uma vez. Vanessa, obrigada por todo mundo que teve aqui, até a próxima, tchau, tchau. Pessoal, a galera fica aí da turma, tá? A gente ainda tem umas coisinhas pra conversar. O que vocês acharam, gente? O que vocês sentiram da Dani? Me contem aí, porque hoje em dia tem quem, tem essas ferramentas, elas são muito importantes, né? Mas, dependendo da forma como elas chegam pra gente, parece que é muito espetacular, que é muito lindo, e eu acho que a Dani consegue mostrar um pouco do outro lado, né? Que não é tudo muito espetacular, muito lindo, né? É um estudo, é uma forma de fazer isso, mas eu queria ouvir vocês. Ah, verdade, ela que tá dando curso, né? De oratória. Mas, e aí, pessoal? Falem comigo, por favor, falem com a gente aqui pra gente poder encerrar esse momento. O que vocês acharam? Eu acredito ainda que eles não abriram a câmera nem no nosso último dia. Né, professora? Dói o coração, né? Uhum. Gente, assim, o que eu quero dizer pra vocês? Que o mercado, bom, meu papel, agora, a chorumela de despedida, Falei. Só quero botar o link aqui pra vocês se inscrever, se inscrever aí não, preencher pra ganhar o certificado, né? Peraí. Ai, meu Deus. Então, por favor, venham aqui nesse link que eu tô colocando no chat pra vocês e preenchendo ali pra vocês ganhar o certificado. Enquanto isso, a gente vai fechando, né? Gente, quero dizer pra vocês que é o seguinte, ó, foi um desafio imenso dar aula pra vocês. Imenso, tá? Como eu comentei um pouquinho semana passada. Vocês foram uma turma que me exigiu um pouco mais, assim, né? Porque o formato que eu tava usando, assim, um formato bem bem biológico e criativo e tal. Em alguns momentos não agradou essa turma, né? Em alguns momentos eu senti que a turma não comprou a ideia, preferi uma aula um pouco mais preto no branco, que nem eu chamei, né? Aquele slide branco, a letra preta, uma aula mais direta ao ponto. Mas, assim, não vou me desculpar por isso, porque eu acho que é o meu estilo de dar aula, mas vou dizer pra vocês que se foi um desafio pra vocês terem que terem uma aula dessa forma, com certeza foi um desafio pra mim ter que dar uma aula diferente, tá? Ter que dar uma aula pra vocês, que eu tentei regular a aula mais pra baixo pra vocês, tentei dar uma aula mais séria, mas pra mim foi muito desafiador, tá? Porque as minhas aulas, elas podem estar cheias de memes e referências a filmes e referências a séries e afins, mas elas são recheadas de conteúdo, elas estão cheias de coisa, né? Não é uma aula fazendo piada, assim, é uma aula falando um conteúdo pesadíssimo com um molejo, né? Então, foi um grande desafio e eu quero agradecer, assim, essa desestabilização que vocês me proporcionaram pra eu entender que não é só, que nem sempre tudo funciona com os mesmos aspectos, né? Então, é importante eu saber que, assim, uma aula divertida, comunicativa, em alguns momentos não estaria apta a todas as turmas, isso foi importante pra minha jornada enquanto professor e eu quero agradecer vocês nesse sentido, tá? E uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, vocês tiveram, gente, muito conteúdo aqui, muito material, tá? Muito. O que que acontece? Vocês, o meu papel aqui nunca foi fazer vocês mestres em administração, nunca foi fazer vocês bachareis em administração, muito pelo contrário, o meu papel aqui foi colocar vocês em contato com ferramentas, com metodologias, ferramentas, coisas que proporcionem vocês análise de mercado, análise de perfil, de perfil, de trabalho, várias coisas que coloquem vocês aptos a fazerem gestão dentro dos espaços em que vocês vão estar trabalhando ou serem essas pessoas que estão sendo, né, geridas por alguém, enfim, preparar vocês ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho. Então, assim, minha pretensão não foi fazer vocês decorarem lá os 14 princípios do faiol ou decorarem lá, sabe, não foi isso, mas foi mostrar para vocês que isso existe, foi mostrar para vocês que vocês podem estudar isso, voltar, então, pá, tá na tua empresa futuramente, que bagunça isso aqui, pô, tu sabe que existem 14 princípios de organização, para dar uma olhada, de repente tu consegue conversar com o teu pessoal aí de uma forma melhor, ou, pá, a minha empresa ninguém está se entendendo, um clima organizacional pavoroso, aí tu vai pensar, ah, pô, existe uma ferramenta comportamental para fazer gestão de clima, então, é mais nesse aspecto, tá, ou a minha empresa está uma bagunça, vai voltar lá na Drucker, vai pensar em planejamento, organização, direção, controle, mas, enfim, essa era a proposta, gente, tá, a proposta era colocar vocês em contato com diversas coisas que possam fazer vocês fazerem uma melhor gestão quando chegar esse momento, ou até agora, né, dos ambientes de vocês, das aulas de vocês, enfim, acho que consegui, tá, acho que consegui, acho que mesmo com, mesmo assim, às vezes, dando um desenrolado da história, né, acho que deu certo, a gente conseguiu fechar essa disciplina bem fechada, tá, conseguimos aplicar as ferramentas, consegui mostrar para vocês base teóricas e ferramental, então, eu termino essa disciplina assim, com o coração bem grato, tá, bem grato, desse tempo que a gente passou junto, desse tempo que a gente conversou, dialogou, e das coisas que eu deixo para vocês amadurecerem, e me coloco 100% à disposição de vocês por e-mail, para a vida, o que vocês precisarem, vocês podem me chamar, entendeu, futuramente, se vocês tiverem contato com algumas outras coisas de administração, que vocês possam ter algum tipo de dúvida, ou que vocês queiram uma segunda opinião de alguém que está mais na área, eu fico à disposição para vocês, tá, eu vou deixar para vocês aqui, o meu Instagram, me sigam lá, não para ganhar seguidor, mas para a gente manter contato, eu queria manter contato com vocês, ver o que vocês estão fazendo da vida, e futuramente, quando chegar lá no finalzinho, vocês forem se formar, vocês lembrarem ainda do professor Zé Pica, da professora Vanessa, o professor dos memes, tá bom? Eu vou passar para a professora Vanessa, então, fazer essa consideração dela aí, fique à vontade, professora. Bom, pessoal, vocês foram, logo que eu entrei na FURG aqui, já vim da disciplina de vocês, que já estava em andamento, né, com o professor Zé Pica, que estava muito bem, ministrando muito bem, mas gostaria de dizer que foi muito boa essa aproximação que eu tive com vocês, né, não consegui conhecê-los muito, mas ainda assim, as interações que tivemos, e agradeço a todos também que interagiram nas aulas, que conversaram, né, que compartilharam as suas experiências. Foi muito bom, eu consegui aprender com vocês e espero também ter conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento. Eu não tenho todo esse desdobramento, né, assim como o professor Zé Pica tem em fazer essas ligações, mas espero que, do meu modo, eu tenha conseguido também passar para vocês um pouco do meu conhecimento, né, trazer para vocês, então, esse mundo da administração e ter despertado, né, em vocês um pouquinho de vontade de conhecer um pouco mais, de aprofundar tudo que tem ali, né, porque a gente diz que, bom, a administração, todo mundo sabe um pouquinho, mas se tu for ver, gente, tem um mundo, um universo muito grande para a gente explorar, aprender e ainda que não seja diretamente a área de vocês, com certeza, na trajetória de vocês, vocês vão se deparar com questões voltadas à administração, ainda que vocês não venham a abrir um negócio, então, é importante ter esse conhecimento, aprofundar, vocês vão ver que muito do que a gente falou, assim, em aula, nas teorias, em todas essas ferramentas, vocês vão estar visualizando no dia a dia, na prática de vocês, e uma hora ou outra vocês vão ver que estão fazendo um pouquinho daquilo que aprenderam, ainda que não tenham percebido antes, então, eu acho que é válido isso, é válido refletir sobre tudo isso, e espero, então, ter conseguido contribuir com vocês, dizer que foi bem, muito válido essa aproximação, e assim como o professor Zé, que também ficou à disposição, eu também fico à disposição para, caso algum dia eu possa vir a contribuir com vocês em outro momento também. Perfeito, gente, com esse momento, então, eu agradeço também a professora Vanessa, né, professora, chegam assim no meio da correria, mas também deu a baita força, né, e agora os caminhos se bifurcam, né, professora, agora a gente vai para outras etapas da vida, a construção do conhecimento, ela nunca acaba, nunca vai acabar, né, e, mas assim, é importante saber que um tijolinho a gente vai ter ali nossa assinatura, né, professora, num tijolinho dessa galera, em algum momento vai ser, vai se pensar nisso e isso me deixa muito feliz. Gente, dito isso, agradeço vocês, quero abrir, alguém quer falar alguma coisa, vocês podiam falar alguma coisa, né, agora vocês podem dizer que, bah, professor, no início era muito conteúdo, eu te odiava, agora continua igual o início, pode ser, tá, mas era bom ouvir vocês, se quiserem dar um tchau, oficial, ou falar alguma coisa, até dar um feedback mesmo, né, da disciplina, falar alguma coisa que vocês queiram, para a gente poder ajustar e tal. Para melhorias, né, professor? Obrigado, como é importante, abordagem, ah, legal. Então, gente, é isso, tá, agradeço vocês, muito obrigado, e fiquem super à disposição, que a gente possa, a partir de agora, a gente deixa de ser professor, né, e que a gente possa ser colegas, assim, espero que futuramente vocês sejam muito bem, muito felizes, tá, na escolha profissional de vocês, como eu fui na minha, então, espero que dê muito certo para vocês aí, os diplomas que a FURG vai entregar, tá bom? E fica um super abraço para vocês, gente, um super abraço, uma despedida aqui, esquisita, né, se a gente tivesse presencial, a gente ia ter um cafezinho, pelo menos, então, valeu, gente, um abraço para todo mundo, boa sorte a todos, boa sorte na vida, né, um lindo futuro profissional, isso aí, tá bom, gente, abraço, valeu, gente, ano que vem a gente se vê pelo CC e toma um café lá, se vê pela FURG e toma um cafezinho, tá bom, gente, vou fazer um tour comigo que eu não conheço daí, ah, vou levar todo mundo, vocês e a professora, então, para conhecer a FURG, porque ninguém conhece a FURG daqui ainda, ai, meu Deus, eu queria compartilhar, é, nesse finalzinho, me lembrei da atividade que ela, acho que foi, foi o primeiro trimestre, né, que foi a do podcast, que, enfim, nos bastidores, foi engraçado, até no nosso podcast, a gente colocou lá um, um making of no finalzinho, né, que ele estava gravando e tal, fazendo umas piadinhas para descontrair ali, e foi legal, foi legal, acho que foi uma proposta bem diferente, apesar de algumas pessoas não terem, querido fazer e tal, e acabou que, enfim, conversado ali para ter uma, outra alternativa para avaliação, mas foi legal propor algo diferente, sabe, sei lá, às vezes no começo a gente é meio resistente em alguma coisa, até na, a professora da apresentação trouxe essa questão de ser, ter perfil de resistência à mudança, né, aí dá para ver que a maioria é na lista, então faz sentido isso, mas, é legal poder, às vezes, fazer uma coisa diferente, né, e aí, acho que, sei lá, no curso a gente está, muito preso em algumas caixinhas, algumas coisas, eu sinto falta bastante de discussão no curso também, sabe, de aprofundar um pouco mais, filosofar um pouco mais sobre, até o nosso trabalho, sabe, eu sinto bastante falta disso, e esse tipo de disciplina corrobora bastante, eu gosto, não sei se é mais pessoal ou o quê, mas, ainda mais vendo como é que o mercado está esperando a gente, eu acho que, fazer profissionais que debatem mais, criticam um pouco mais, acho que, pensam um pouco também sobre esse tipo de coisa, pode ser bastante importante, então, eu achei diferente, achei legal, e, e cinco nessa, né, eu acho que é muito sobre diálogo também, é, tanto dos professores, quanto dos alunos principalmente, né, e tentar, fazer, às vezes, diferente, né, sei lá, às vezes a gente reclama de avaliação, mas ficar sempre na mesma, pode ser meio, inconveniente, aí, primeira pessoa que tenta propor uma proposta diferente, incomoda um pouco, né, mas a gente tem que tentar, então, sei lá, eu achei legal, e me fez lembrar que foi, foi, no fim das contas, foi engraçado, né, porque, me deu bastante risada, e eu gostei bastante da disciplina também, é um tópico que me agrada bastante, é, principalmente nas coisas do começo, eu já sabia um pouquinho, porque, tinha feito ensino médio técnico, e aí, quando tava falando lá de Adam Smith, Faiol, Telo e tudo mais, Ford já era o que eu conhecia um pouco, mas foi legal resgatar também, porque me fez lembrar, do ensino médio, sabe, então, sei lá, teve tópicos nostálgicos, teve novidade também, então, foi, foi bem legal, eu gostei bastante. Que legal, Vinícius, feliz de ouvir, assim, teu relato, né, de saber, assim, eu não tenho noção do que foi esse bastidor, né, desse podcast, ainda mais nessa turma de vocês aqui, eu tenho certeza aí, que foi movimentado, pelo menos movimentado foi, né, e, mas assim, a grande proposta, agora eu posso contar pra vocês, né, nunca foi avaliar podcast, eu nunca fui lá ver se vocês fizeram errado, fizeram certo, sabe, tanto que quem fez o podcast, dentro do que foi pedido, tirou uma nota maior, né, a grande proposta foi desestabilizar, foi bagunçado vocês, e dizer, vai chegar lá, vai ter um desafio, vai ter que ir atrás dele, e aí, então, quem comprou isso aí, eu acho que entendeu, né, eu recebi vários e-mails de gente, ah, eu não quero fazer, porque eu sou tímido, aí eu respondi, né, mas, gente, é pra isso que a gente tá fazendo, é pra brincar com a timidez de vocês, né, e aí, quem entendeu isso, comprou essa ideia, eu acho que, não vou dizer que tá mais apto ao mercado de trabalho, não é isso, tem muita coisa pra acontecer, mas já entender um pouco mais a dinâmica, né, entender essa dinâmica do que precisa ser feito, a gente vai lá e faz, né, então, eu fico muito feliz de saber disso, e fico muito feliz também de perceber os links, né, Vinícius, que tu faz, e assim, essa é uma disciplina que podia ser baita filosófica, entendeu, podia ser uma disciplina de sentar, vamos debater o texto, podia, sabe, em alguns momentos, até em algumas outras aulas, o pessoal é mais aberto pra isso, a gente leva pra esse lado, então, eu acho que se não conseguimos ir tanto assim, sabe, de repente foi um pouco da vibe da turma, né, como eu contei pra vocês, foi uma turma de bastante desafio, mas em tudo, sempre no que deu, eu tentei fazer, sabe, sempre que deu, eu tentei puxar, eu tentei dialogar, eu tentei conversar com vocês, mas não adianta que cada turma tem o seu perfil, né, cada turma tem a sua forma, e assim, vocês todos são da área de computação aqui, sabe, computação, automação e tal, vocês vão criar, gente, vocês vão ser criativos no ambiente de trabalho de vocês, ah, mas professor, programar não é criar, programar é escrever, não, claro que é criar, você não tem que conceber um monte de coisa pra fazer aquilo ali, né, e eu acho que a alfinetada, assim, a alfinetada positiva que eu dei pra vocês, ela é legal, ela vai ser legal, futuramente, então, obrigado, Vinícius, obrigado pelo feedback, eu imagino que deve ter, sido muito louco fazer esse podcast mesmo, eu ouvi todos os podcasts, tá, podcast, tá, gente, eu ouvi todos mesmo, um por um, não pra dar a nota, não por isso, mas porque eu queria ouvir vocês, eu achei muito legal ver isso, tá bom? vai, gente, mais alguma coisa, vocês querem falar aqui? Não? Se não querem, a gente encerra, assim, a gente termina, então, esse momento, essa aula, e também no semestre, a gente vai começar a corrigir as provas de vocês, essa semana, tá, então, depois vocês vão lá, direto nos sistemas FURB, olhar essa nota, eu acho muito difícil que quem tá aqui, vai ficar em exame, vocês são muito criticados, não vão ficar, mas se for o caso, e conversem comigo ali no e-mail, a gente vai batendo um papo, se alguém quiser tirar alguma dúvida mais específica, uma revisão, a gente pode marcar, a gente pode bater um papo, tá bom, gente? Professora Vanessa, fechamos? Acredito que sim, professor. Então tá, gente, então tá, valeu, um abraço pra todo mundo aí, sucesso profissional pra vocês, sucesso nas carreiras, sucesso no curso, tá bom? Boa sorte pra todo mundo aí, gente. Valeu. Sucesso, pessoal, um abraço. Abraço, valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Deixa eu parar a gravação aqui.